Boa tarde, senhores! Boa tarde, senhor! Nós estamos indo para uma marcha de 10 quilômetros. Todos os recrutas estão com um cantil. Lembrando, esse cantil contém um litro de água. Então, poupem suas águas! Sargento! Fala, velho! Olha só meu tamanho, só um litro não dá de água, não. Minha mãe mandou eu tomar dois litros de água por dia. Muito bem observado. Vamos solucionar esse problema. Senhores, tem que entender que aqui vocês têm dois direitos. Primeiro, não tem direito a nada. E o segundo, não reclamar dos direitos que tem. Entendido? Sargento, avance aqui! Pois não, comandante. Assuma aí, Lousa. Sargento Azevedo! Sargento, vou fazer um desfaço lá em casa. Vai estar só os graduados, a minha família. Rapaz, o que será ali? Será que é laranjada, hein? O comandante chamou? Acho que não é laranjada, não. Ele vai fazer isso com a gente, entendeu? Sim, senhor! O comandante nunca sabe laranjada. Senhores! O comandante me disse aí que vai ter uma confraternização com os graduados. Pediu para chamar os senhores. Espero que os senhores deem o seu melhor. Aqui no comandante! Gostei, gostei. Chegaram no horário, né? Chegamos. Segura aí. O que é isso, Sargento? Teu aí. E a gente não vai comer, não, Sargento? Vocês vão balizar os carros dos oficiais aqui, Dionísio. O senhor vai lá para a churrasqueira. Nós somos a matéria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Das cores de nossa farda, que brilha a glória, cuja vitória em nosso valor. Adição, senhores! Adição, senhores! Reconheço que essa semana foi uma semana puxada para os senhores. E como forma de amenizar, não por merecimento dos senhores, mas por compaixão minha, esse final de semana eu vou estar realizando um evento na minha residência e vai rolar uma lagosta. Os senhores já comeram uma lagosta? Não, senhor. Eu não sei nem o que é, senhor. Então, esse final de semana fica aqui o convite para todos os senhores para degustar na minha humilde residência de uma lagosta maravilhosa. Dizem que é bom, viu? Lagosta? Galerinha, afinal de contas, cadê o sargento? Cadê a lagosta? Vamos deixar de trabalhar, vamos para festificar tudo alterado. Vamos deixar isso quieto que o sargento pegar nós, nós está tudo ferrado. Bora, Nenão. Ajuda a gente aí, pô. Bora o quê? Minhas costas estão doendo, mano. Pronto, a gente aqui não está não. Chega de doutor. Eu vou me matar. Bora aí, guerreiro. Vamos trabalhar. O senhor fica só assistindo os outros trabalhar, é? Estou com minhas costas doendo, sargento. Estou conseguindo trabalhar, não. Isso aí não é nada. Eu estava desse mesmo jeito. Fiz amor com minha mulher e estou aqui. Primeira de luxo. Aí, cadê sua mulher? Como é que é, guerreiro? Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhor. A instrução de hoje será de armadilhas. Formem duplas e quando pronto, fogo. Agora sim, viu? Ei, essa armadilha a gente pega até um tigre. Pega mesmo, viu? Oxi, pegou alguma coisa. Puta biciga. Caramba, foi o Oliveira que a gente pegou. E agora? Ei, vai lá falar com o sargento. Vou lá, vou lá. Espera aí, Oliveira. Ele foi falar com o sargento. Não, cabão. Eles estão lá. Sargento. Fala, velha. A gente fez armadilha ali, homem, só que teve um problema. Qual? O Oliveira. Caiu lá na armadilha da gente. Não acredito, não. Foi. E você deixou ele lá. Tenha empatia com o guerreiro. Entendi, sargento. Entendi. Tu tem certeza que o sargento pediu pra gente fazer isso? Tenho. Tenho certeza como dois e dois são quatro, Thiago. Confia em mim. Tem. Cabão. Sargento. O ministro caiu em uma armadilha. E o bizonho não foi lá pra ajudar? Sargento, não sei não. Eu sei que tá os três lá dentro. Bora lá, bora lá. Que é isso aí, bizonho? Chegou, chegou. E aí, sargento? Eu não falei pra tirar o guerreiro daí. Aí quando eu chego aqui, tá os três aí dentro. Não, não, não. O senhor pediu pra eu ter empatia. E eu pesquisei. Empatia é se colocar no lugar do guerreiro. Tá aqui nós três. Já sabe o que vai acontecer com os três, né? Com os três, sargento. E o que tem a ver? O senhor por ter a capacidade de cair numa armadilha feito por esses dois. Seu monstro! Eu falei a tu que ir pra aquela festa ontem não ia dar certo, né? É, mas quando tava com as meninas lá não falou nada, né? Estamos atrasados. O sargento vai matar a gente. Peraí, tu tem cigarro aí? Tu é doido, né? Minha mãe achar que eu fumo, ela vai me matar. Não é pra gente fumar não, Coisa Lésia. É porque eu tenho um plano. Confia em mim, homi. Vai dar certo? Tu é doido, confia em mim. Esse plano vai dar certo. Vamos. Terador, o senhor tá fazendo escola. Olha aí, ó. Atrasado de novo, né? Sargento. Fala, velha. A gente tava vindo no horário, falei, não deu nisso. Aí teve um assalto, mas a gente interceptou o assalto e paramos tudo. Eles atiraram na gente e tudo, ó. Não pegou nenhuma bala. No final a gente perguntaram assim, vocês foram treinados por quem? Pelo grande sargento, tá já preto. Ah, gostei. Eu tô até precisando de dois recrutas, igual os senhores aí, que estão desviando os tiros. Pode começar a correr e desviar dos tiros. Bora? Operador, pode mirar neles aí, que é tiro de borracha. Deixa comigo, sargento. É, cabuloso, acho que falta ninguém mais não. Pode partir. Vai lá. Guerreiro, o caminhão já partiu. Mas não se preocupe não que eu vou resolver seu problema. Tá vendo essa bicicleta aqui, ó? Pode ir nela. Agora tome cuidado, não esqueça não. Porque essa aí tem história, viu? Pode ir lá. Bora, monstro, bora. Demora. Ô, Oliveira, seu monstro. Cadê a bicicleta? Eita, sargento, esqueci. Se preocupe não que eu vou falar com o cabuloso para ele levar o senhor lá, mas você vai trazer a bicicleta de um jeito diferente. Bora, seu monstro. Bora, seu monstro. Tá perto. Vai. Isso aí. Acompanha o caminhão. Bora. Fazer ver dois recrutores ali conversando. Me bateu uma curiosidade. Não sei se tu tem também. Será que um recrutor desse pessoalmente pensou para a gente, hein? Principalmente esse alterador aí. A gente vive dando cadeia nele. Não seja por isso. Alterador, avança aí. Pois não, sargento. O senhor é um carneiro para estar pulando cerca? Só não, senhor. O que é que o senhor pensa a respeito do sub? Eu acho ele uma pessoa boa. Aqui no quartel todo mundo tem respeito e admiração por ele. Um exemplo a ser seguido. Olha aí, sub. Que pena que eu não posso dizer o mesmo do senhor. Faça como eu, sub, então. O que, guerreiro? Minta. Atenção, senhores. Na corridinha de hoje, eu quero que puxe a canção da história da caveira. A dupla que puxar irá voltar aqui nesse caminhão. Só sei o começo. Fora não tem nada não, vamos assim mesmo. Tu é doido, aí se eu cantar errado, ele manda eu ir a pé. Eu tenho um plano, mas toda vida que chegar na parte que você não sabe, eu vou interromper ele. Aí quando ele mandar cantar, tu canta do começo de novo. Essa não tem como dar errado não. Bora, bora, bora. Lembrando que nossa corridinha hoje é de 8km. Sargento, Dionísio sabe a canção. Muito bom, Dionísio. O senhor é responsável pela Charlie Mike. Vamos. Vou contar para vocês. Vou contar para vocês. A história da caveira. A história da caveira. Que surgiu do sobrenatural. Que surgiu do sobrenatural. Sargento. Fala, velha. Ei, vamos lembrar que aqui para a esquerda está interditado, viu? Muito bem lembrado, guerreiro. Voltando, correndo. Palma no pé esquerdo. Vou contar para vocês. Guerreiro, o senhor canta de onde parou. Frente para lá, correndo. Eu não sei não, Sargento. Como é que é, guerreiro? Os senhores querendo lesar vão aí agora. O restante da tropa vai aqui no caminhão. Puxa Charlie Mike para prender. Ô, guerreiro, o que é isso aí? Pipoca. Pipoca, né? Eu gosto muito de pipoca também. Suas velhas. Tenha calma. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Vamos embora comer esse bolo logo, senão o cabo chegar aqui e ele vai comer esse bolo todo. Calma, isso aqui não é para a gente não. Isso aqui é justamente para ele. Oxi, a gente vai dar bolo para esse nojento, né? Isso aqui tem um negocinho especial. Ô, velhas, o que é isso aí? Bolo. Na hora do serviço, vocês comendo de novo. Deixe para cá. Ó, infeliz. Pra aí se oожалуйста Agora... Nós somos a parte água E é explodo a vontade Por essa A sonho de nossa